Então, vamos falar um pouquinho mais sobre criação de cores, como podemos criar cores novas a partir das primárias? Nós fizemos aqui, ó, já falamos em outro vídeo sobre as cores primárias, que são essas três, só pra gente rever, né? O azul ciano, o magenta e o amarelo. O azul ciano, o magenta e o amarelo. Misturando na mesma quantidade, nós conseguimos as secundárias, que são essas aqui. O vermelho, vivo, o roxo e o verde. Agora, vamos ver como é que a gente pode mudar esses tons de verde só pra, se eu quiser. Então, seriam as secundárias, que são essas, intermediárias. Vamos pegar este mesmo verde e vamos colocar mais amarelo. À medida que eu for colocando amarelo no verde, ele vai se tornando cada vez mais claro, ó. Vai se tornando mais vibrante. Ele pode, ó, tá vendo? É só colocar o amarelo que eu vou conseguir tons maravilhosos de verde. Vou pintar aqui do lado. Tá, ali, ó. Nós temos lindos tons de verde. Se eu quiser ainda mais, mais, ali vai, quanto mais amarelo eu puser, ele vai se tornando mais amarelado. Tá? Até, ó, vou pôr aqui mais um outro, olha. Vou pôr aqui em cima. Ele vai se tornar mais um pouquinho de amarelo pra fazer uma diferença nova. Aí, você pode fazer um degradê da forma que você achar melhor, né? A cor aqui, ó, mais amarelo, olha. Essa aqui são as secundárias intermediárias. Sempre que a gente falar em cor secundária, quer dizer que é uma mistura de duas primárias. Por isso, são as secundárias. Tá? Olha lá. Eu consegui um amarelo esverdeado. Eu posso fazer mais ainda. Posso deixar mais amarelado, ó. E aqui, ó. Olha lá. Ele agora já tá bem próximo do amarelo. Mas, ainda não é o amarelo, ó. Vou pôr ele aqui pertinho pra você ver. Olha lá. Né? Tá bem perto do amarelo aqui, ó. Ali ele está perto do verde e aqui perto do amarelo. Tá? Então, você vai conseguir um amarelo esverdeado. Né? Então, isso é que a gente vai conseguindo. Quanto mais você quiser, mais você consegue. Tá? Vou puxar aqui, ó, pra ficar bonitinho. Agora, se eu quero, eu quero agora... Vou puxar aqui com esse amarelo aqui. Agora, eu quero um tom de verde mais escuro. Né? Eu quero um tom de verde mais vivo. E depois a gente ainda pode mudar muita coisa aqui ainda. Depois nós vamos fazer as terciárias, tá? Vamos ver ele aqui. Então, tá aqui, ó. Vou deixar aqui pra ficar mais vivo. Agora, eu quero pegar esse verde e chegar ele com mais azul. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais escuro. Ó, vou pegar o verde. Olha lá. Aí, já vai ficar aqui um verde bandeira mais escuro ainda, ó. Vou pegar o azul, vou botar aqui. Nesse verde, já tem azul aqui. Já tenho o meu verde e vou colocar azul. E ele, olha aqui o tom que ele vai ficar. Olha lá, ó. Pus um verde ainda mais escuro. Olha que lindo. Tá? Então, eu já criei esse verde aqui, ó. Bem mais escuro. Por quê? Eu escureci o verde com azul. Isso até no lápis de cor, gente. Se você quiser escurecer, muitas vezes, você passa um outro tom de lápis com azul perto do que já é verde, vai deixar mais escuro. Você pode escurecer mais ainda. Vou pôr mais azul. Aqui, ó. Tá fugindo meu pedacinho de azul ali. Aí, já vai ficar um verde azulado mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consegui fazer um bem diferente. Ainda pode ficar mais azul. Deixa eu pegar um azul novo ali. Vou pegar um azul novinho aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de azul aqui mais, ó. Aqui, eu vou misturar aqui nesse verde. Pra ele ficar verde azulado. Bem bonito. Olha aqui, fica aquele tom esmeralda, né? Que a gente chama verde esmeralda. Olha a diferença, tá vendo? Olha lá. Então, eu já deixei este verde aqui ainda mais, olha lá. Ele tá mais próximo do azul. Olha a diferença dele para os outros. Vou trazer até aqui, ó, pra vocês verem, ó. Esse aqui é aquele tom verde, mas um tipo mais verde esmeralda. Olha que lindo. E assim, você vai conseguir, é uma brincadeira gostosa que você pode pintar à vontade. Você vai conseguir maravilhas de cores aí. Aí, você vai conseguir entender melhor das cores, tá? Olha lá. Um verde bem, verde bem, né? Um pouquinho mais pertinho pra você ver, ó. Né? A mesma coisa podemos fazer com as outras cores todas. Vou pegar ali, ó. Lavando sempre o pincel, secando, pra não dar problema. Vou pegar aqui, ó. O vermelho que a gente já tem, né? O vermelho, vou pegar o vermelho e vou colocar amarelo no vermelho. Ó, já tem o vermelho aqui, vou colocar amarelo nele. Olha lá, ó. Eu já vou conseguir, então, os tons de laranja. Olha aqui. Amarelo, ó. Com laranja. Deixa eu pôr um pouquinho mais de vermelho aqui pra ficar um laranja bem bonito. Ó, ó. Olha lá. Amarelo com vermelho e eu consegui o laranja. Tá? Se eu puser mais magenta nele, eu, então, vou conseguir também um laranja mais forte. Ó, e também não é o vermelho ali. Ó. Olha que tom de laranja lindo, vermelho, laranjado forte, forte, forte. Adoro, adoro, adoro vermelho. Ó. Né? Tá? Posso pôr, vou pôr ele aqui dentro, ó, pra você ver a diferença de um, de outro. Tá? Tá aí. Você pode escurecer mais. Agora, eu vou fazer aqui, ó, do roxo. Vou fazer o roxo. Azul. Azul com magenta. Deu roxo. Agora, eu vou colocar mais azul. Neste roxo, ó. Eu vou ter aquele roxo. Meu pincel não estava bem limpinho. Tem que limpar muito bem. Senão, fica feio. Senão, fica outro tom. Azul com magenta. Deixa eu pegar a magenta, ó lá. Tá limpinho. É muito delicado, gente. Qualquer misturinha fora do que a gente pretende. Eu vou pôr mais magenta. Aquela magenta, bem bastante magenta. Bastante magenta com azul. Ó, vai ficar um tom vinho tão bonito. Ó, magenta com azul. Olha o tom de vinho que fica. Ó. Olha que lindo. Viu? Um tom de vinho, bem bonito. Aqui eu fiz bastante magenta. Mais magenta e mais azul. Menos azul. Poderia ter feito de... É, ó. Vou pôr pertinho aqui pra vocês verem voltado pra luz, pra ver a diferença. E eu posso fazer com mais azul, né? Aqui. Aí vai ficar, ó, bastante azul e pouco magenta. E aí vai ficar aquele tom azulado, ó. Fica quase marinho. Fica aquele azul marinho, ó. Tá? Olha o tom. Então, gente, espero que vocês possam criar bastante cores. Depois, num próximo vídeo, eu vou mostrar, assim, como clarear ou escurecer estes tons. Tá molhado? Então, tá dando um brilho aqui ainda, ó. É, como você clarear e escurecer a partir do preto e do branco, tá? Então, espero que possa ajudar vocês aí. Quando quiserem criar cores novas, trabalhar com cores novas, seja bem-vindo o nosso vídeo. Até o próximo.